Na autoridade que o Senhor me confiou de ser cabeça e sacerdote sobre a sua vida, eu comprometo como sacerdote protegê-la, honrá-la e santificá-la e amá-la como Cristo amou a igreja. Coloco a minha vida nas mãos do Senhor para ser moldado o meu caráter na minha fé, andar e viver como cristão e caminhando nos princípios da palavra de Deus. Eu te aceito, Kelly, como minha esposa. Senhor, prometo ser uma varoa, sábia, fazer tudo que for necessário para proteger a sua vida. Eu te amo, honrá-la, santificá-la e amá-la, sempre crescer no relacionamento com o Judá e sendo submita a você. Eu te amo, com mansidão e obediente, caminhando os princípios da palavra de Deus, para ajudá-lo com sabedoria, para ter um mar abençoado. E eu prometo te fazer um homem feliz, em qualquer situação, na vida conjugal. Eu, Kelly, te aceito, que está como meu esposa. Tanto tempo já vai caminhando, ainda me pego recordando Lágrimas tolaram dos meus olhos que enxuguei mais de uma vez Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez Quem diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi da tua boca um te quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz Você e o seu sorriso ilumina minha vida em meus espaços E chega me dizendo num sorriso não me deixe nunca mais Quem diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi da tua boca um te quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero Quem diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde Para se apaixonar sempre a tempo Chegaste e ouvi da tua boca um te quero Como um doce com caramelo Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi da tua boca um te quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor, um amor Chegaste e ouvi da tua boca um te quero Chegaste e ouvi da tua boca um te quero Com um doce com caramelo Com um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Com um doce com caramelo Com um doce com caramelo Com um doce com caramelo